Olá, tigas e ticos! Eu sou Liz e seja bem-vindo ao meu canal Contra os Olhos. Geralmente, todo final do mês, eu gravo um vídeo falando sobre as perguntas mais frequentes. Eu sei que, gente, já passou o final do mês, mas é porque eu já tinha os vídeos parados, então eu preferi soltar esses vídeos e fazer a pergunta frequente agora, e também porque eu tô sem ideia de vídeo, então se vocês quiserem deixar algumas ideias de vídeo, pode deixar aí, porque eu agradeço muito. Bom, a primeira não é uma pergunta, a primeira seria mais uma coisa que eu tenho visto muito, muito, e não é tipo nada chato, é só pra vocês saberem mesmo, porque talvez vocês não saibam isso, mas meu nome não é Liz. Eu me chamo Lizley, só que eu não gosto que me chamem Lizley, eu sinto que quando me chamam pelo meu nome é algo ruim, quando minha mãe está me irritando, não sei, está chamando a minha atenção. Então eu não gosto, eu prefiro que me chamem de Liz. E Liz se escreve L-Y-Z, L-Y-Z. No Instagram, como vocês veem, I am Lizley, seria a junção de Liz Lizana, porque Lizana é o meu apelido, meu sobrenome. Então a junção dos dois ficou Lizley, e não porque eu me chamo Lizley, eu me chamo Liz. Sobre os documentos, eu sei também, eu tenho poucos vídeos, eu não tenho muitos vídeos, e todos os vídeos eu trato de deixar na miniatura ou no nome do vídeo, o que tem no conteúdo do vídeo. Então, mesmo assim, muitas pessoas me perguntam sobre documentação. Então, aqui do lado. Se você tiver dúvidas, depois que assistir esse vídeo, me manda mensagem. Mas esses vídeos estão bem explicados, o único vídeo que eu vou fazer de novo é sobre visto de filho quando o pai é chileno, ou... sim. Quando você é filho de chileno, é isso. Visto de filho de chileno. Porque eu reassisti o vídeo e eu vi que eu não explicava muito bem, então eu vou gravar esse vídeo de novo. Mas que os outros eu sinto que tá bem explicado, tanto no vídeo mesmo, quanto se você entrar no blog, também tem algumas informações a mais. Então, acompanhe o vídeo e também clique em entre no blog, se você tiver dúvida e tal, talvez ali esteja a sua dúvida. Outra perguntinha, Liz, quanto é o salário mínimo? Eu já falei isso em vários vídeos, mas esse vídeo eu vou deixar bem grande, salário mínimo. Se eu não me engano, o salário mínimo aqui tá 241 mil pesos, eu não lembro quanto é em dólar, mas até num vídeo de eletrônicos que eu vou deixar aqui também, eu também falo sobre o salário mínimo e eu coloco em dólar. Porque eu acho que... porque muitas pessoas acabam falando Ah, tá caro aí. Mas tá, tá caro aqui, mas eu não encontro que tá caro, eu encontro que tá barato. Por quê? Porque o nosso salário mínimo é maior. Então, por isso que eu acho algumas coisas baratas e por isso que eu coloquei o salário mínimo na parte de eletrônicos, pra também poder, tipo, comparar, tá? Aí sai um pouco mais caro, só que ó a comparação entre o salário mínimo do Chile e o salário mínimo do Brasil, tá bom? Não é só a comparação de preço, eu acho que é mais comparação entre custo de vida, digamos assim, né? Eu acho que é isso, eu acho que isso seria o mais certo. Mas a parte do salário mínimo, voltando e respondendo a pergunta, A parte do salário mínimo tá nesse vídeo, nesse e nesse vídeo. Eu não lembro quantos vídeos tem. E a última pergunta e um super beijo pra todas as pessoas que responderam isso e eu vou agradecer muito, 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 muito. Quando você entrar na vida de internet, vai acontecer que vai surgir pessoas que não gostam de você ou que você não goste de pessoas. Isso é uma coisa normal, são coisas da vida. As pessoas não gostam de você e a pessoa não tem o caráter, não tem a essência de colocar a própria fotinha no perfil e falar, ou te mandar uma mensagem e falar, ah, eu não gosto de você, ou simplesmente deixar pra lá. Por que você vai ficar se incomodando tanto se você não gosta de algo? É tipo... Mas sim, vai acontecer isso e eu já sabia desde o começo. Meu irmão, meu irmão, se vocês não sabem, meu irmão, ele também tem um canal no YouTube e ele tá em um canal há muito mais tempo que eu. Então ele também me ajuda, vocês não sabem disso, mas meu irmão também me ajuda. E ele também me aconselha em muitas coisas. Eu já meio que já sabia que ia receber muitas mensagens. No começo eu ficava bem... não chateada, mas tipo, me comovia. Tipo, aquela horinha quando eu li a mensagem. Mas como eu falo em todos os vídeos, minha família me ensinou a cagar e andar pras mensagens das pessoas que não me servem. Eu quero muito agradecer vocês, porque chegou semana passada um hater e falou... Não respondia só as minhas mensagens, mas respondeu comentários de muitos seguidores meus. E os seguidores, igual como... eu senti que teve um... como que fala? Que me ajudam... não me ajudaram, como que fala? Eles também sentiram esse incômodo, assim, essa dorzinha. De tipo, uma coisa ruim, sabe? O meu canal... eu não vejo que tem coisas ruins que tem. É tipo, mais um canal divertido, mais positivo do que negativo. Então, essas pessoas também trataram de, tipo, animar e colocar mais positivismo, digamos assim, no canal. Só que, é... eu quero agradecer muito... já agradeci muito, mas eu quero agradecer muito mais. Só que, é... eu vou deixar, assim, um alerta pra vocês. Não respondam esses comentários, porque o que os haters mais querem é que vocês se comovem, se vocês se irritem e respondam os comentários, sabe? Sabe quando tem uma pessoa te perturbando, perturbando, perturbando? E aí, se você for responder essa pessoa agressivamente, a pessoa vai, tipo, se fazer de vítima. Então, se tiver comentários de haters, pode ficar tranquilo. Eu ainda tenho um controle, né? Por a gente ter menos seguidores. Então, eu tenho mais controles entre os comentários. Então, comentários de haters vai estar bloqueado. Eu vou apagar. Não precisa se preocupar. Se tiver comentário ruim, comentário de hater, no seu comentário, respondendo alguma pergunta sua, também vai ser bloqueado. Assim que pode ficar tranquila, não precisa se... não precisa responder, tá bom? Essas é as dúvidas frequentes... não dúvidas frequentes, é... As dúvidas frequentes e também conselhos, também coisas que eu vejo durante um mês. E aí, eu respondo tudo em um vídeo só. É... espero que vocês tenham gostado desse vídeo frequente. Eu adoro fazer ele, porque eu vejo que é mais fácil de eu estar respondendo tudo só em um vídeo, do que eu estar fazendo post ou estar falando pessoa por pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de colocar like, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo. Pensei tudo. Tchau!